E aí mandaram aqui sobre criptomoedas, uma que mandou, vou começar com essa daqui, que mandaram lá, é o que você acha que eu vi um pastor falando isso, mas independente de ser pastor, não é porque o cara é pastor, pode ser qualquer religioso, mas esse caso foi o pastor que falou que criptomoeda é do diabo, porque é um bagulho pela internet, você não tem a moeda, aí daqui a pouco vai ter um sinal e essas coisas assim. Cara, aqui é fogo, né? A igreja, eu sou cristão e a melhor decisão da minha vida foi essa, mas tem gente tonta em todas as áreas, tem um vídeo, acho que é do Mário Sérgio Cortella, que alguém falou assim, ah, crente é muito idiota, aí o cara fala, idiota tem todo mundo, tem idiota crente, tem idiota espírita, tem idiota umbandista, tem idiota ateu, tem idiota tem todos os ramos, né? E tem muita gente que, tipo assim, na verdade, é religioso, não é cristão, tem uma diferença imensa entre um e outro, né? E a pessoa, ela é bitolada com coisas, sabe, tipo de anticristo, de, ah, o Pix é a marca da besta, sabe? Tem isso? Tem, tem, vixe. E, mano, não tem base bíblica nenhuma o negócio, tipo, é que a gente vai, a gente não, porque eu não faço isso, mas a gente vai replicando informação sem fundamento nenhum, né? Tipo, fake news, né? Hoje em dia tá muito em alta isso, né? O pessoal quer muito acertar, né? Tipo assim, eu não sei se é exatamente isso, eu fui da Igreja de Magéria quando eu era pequenininho, meu avô era pastor, mas hoje o que eu vejo é, tudo que é, que você usa a mão pra pagar, é a marca do diabo. Então, se o relógio você faz assim, ele paga, vai ter um pra falar, ó, não, isso aí é a marca do diabo, vai ter uma marca na mão, não sei o quê. Tem uma passagem na Bíblia que é difícil pra caramba de entender, que fala sobre a imagem da besta, o número da besta, o negócio do 666 e tal, né? E tem muito simbolismo também ali. E aí tem gente que pega um negócio e já começa a imaginar, nossa, eu tô achando que o Pix é a marca da besta, ou então, criptomoedas, esses negócios de tecnologia, coisa do satan... Não tem base bíblica nenhuma, e aí por causa disso, todo mundo acha que crente é burro, sabe? Não, crente é burro, é essas pessoas que são... Não tem nada a ver com a Bíblia isso, tá ligado, né? E não tem nada a ver, criptomoeda é uma tecnologia que tá chegando e que vai ficar sem dúvida, eu não tenho a menor dúvida disso, que, sabe, eu falo toda aula no meu canal lá, cara, você acha que daqui a... Mano, sei lá, chutando longe, 3 anos, ainda vai existir dinheiro de papel? Cara, hoje já não usa mais dinheiro de papel. Já é difícil de achar, né? Deixa eu... Ah, tô assim, minha carteira tá lá. Mas não tem um real na minha carteira, eu acho. Sabe, só tem uns 10 contos que eu deixo sempre escondido ali pra casa de emergência, tipo... Mas não se usa mais dinheiro de papel. Hoje em dia você faz tudo pelo celular ou pelo cartão. Daqui a pouco também não vai bater cartão. Por exemplo, tava vendo agora que tem cartão de crédito agora, que ele não tem mais número, não tem número, não tem nome, não tem nada. Você só passa assim e ele já paga. E criptomoeda é isso, tipo... O que que é criptomoeda? É um dinheiro virtual. É um dinheiro virtual. Eu sei que não sabe o que é criptomoeda, é um resumo rapidão. É. Imagina assim, cara. Por exemplo, não tem coisa que você compra com dinheiro? Você vai lá e fala, ah, tá aqui 10 conto, eu quero esse copo aqui, custa 10 conto. Beleza. Não tem gente que compra com dólar? Ah, tá aqui 10 dólar, tá aqui. Obrigado. Ah, é uma moeda de troca. Não tem gente que usa ouro? Ah, tá aqui 100 gramas de ouro. Obrigado, obrigado, tá aqui. Agora tem bitcoin. Ah, tá aqui. Quanto é isso? Ah, tá 0.001 bitcoin. Tá aqui 0.01 bitcoin. Vou transferir pra você o bitcoin e você vai me dar isso aqui. É um dinheiro virtual. Ah, mas Duda, como assim virtual? Dinheiro que você não pega na mão. Não, mas não existe dinheiro que você não pega na mão. Você paga suas contas com o quê? Você pega dinheiro hoje? Você não pega mais dinheiro pra nada. Tudo é virtual. Se eu quiser, eu transfiro aqui. Ou melhor, se o Chas não quiser, ele transfere via Pix pra mim aqui agora. 100 reais. Eu tava ficando feliz já. Eu vou mudar o exemplo. Então, hoje em dia é isso. Criptomoeda é o quê? É como se fosse um dinheiro digital, um dinheiro virtual, sabe? Que você não pega ele. Só que ele é aceito e vai... Pô, já tem corretora, já tem prédio que tá sendo vendido. Tem país no mundo que já oficializou o bitcoin como moeda. Você vai no mercado, em vez de você fazer a compra aí e pagar 100 reais, você paga dois bitcoins. Exemplo ridículo aqui, mas só pra você entender. Então, é isso. Aí tem um monte de criptomoeda. Tem criptomoeda que é usada só na área de games, tem criptomoeda que é usada pra veterinário, tem criptomoeda que é usada pra dentista, enfim. As pessoas vão criando criptomoeda e conforme ela vai criando confiabilidade e tal, ela vai valorizando. E aí, quem compra quando ela tá barata, beleza, comprou ali a criptomoeda. Se ela começar a valorizar, a quantidade que você tem vai valorizar também. Mesma coisa que eu comprar esse copo aqui e pagar um real. Daqui a um ano, vão falar, nossa, esse copo aqui, cara, era uma edição limitada que tá todo mundo doido lá na Europa querendo. Agora tá valendo mil reais. Cara, eu paguei um real, agora ele vale mil e é meu. Entende, né? Então é isso. Bem toscamente aqui, tá? Mas vai pegar... E aí, por exemplo, cara, quando você viaja, o da hora de criptomoeda é que ela é global, né? Então, assim, quando você viaja, cara, é mó trampo você viajar pro exterior. Eu fui pouquíssimas vezes, fui na minha lua de mel. Você viaja pro exterior, é mó trampo. Você tem que comprar dólar na casa de câmbio. Os caras botam uma taxa absurda. Imagina quando todo mundo aceitar Bitcoin. Eu vou ter a moeda que é aceita lá na França, na África do Sul, na Polinésia, em qualquer lugar. Eu não tenho que converter nada pra ninguém. Eu vou ter minha carteira com meus Bitcoin e eu compro em qualquer país do mundo. Isso vai ser incrível. E não tem como não achar que isso aí não vai pegar, não. Vai voltar pro dinheiro. Não vai voltar, sabe? Tipo, é um negócio que tá muito em alta. E aí, tem muita gente lucrando muito com isso, né? E se... Até o professor falou do dólar. Até... Ah, mas eu confio no dólar. Porque você tem a opção de comprar cripto que é como se ela representasse o dólar também, né? É, chama-se Stable Coin. Meu inglês é... Maravilhoso. É nível... Finíssimo. Aquele técnico de futebol que eu esqueci o nome agora. Que faço tudo errado. Joel Santana. É o Joel Santana, é. Joel Santana. Stable Coin. O que é Stable Coin? É uma cri... Porque às vezes você... Lembrando, criptomoeda tá na área aqui dos investimentos de renda variável. Pode dar bom e pode dar ruim, né? Ela sobe e desce o tempo inteiro, literalmente. E aí, se você quer uma coisa menos volátil, assim, que oscile menos, você compra um Stable Coin, que é uma criptomoeda que tá atrelada a algum dinheiro de algum país, tipo dólar, euro, libra. Você vai lá e compra, por exemplo, o SDT ou BUSD. São duas Stable Coins que elas seguem sempre o preço do dólar. E é da hora, porque, por exemplo, ah, eu quero investir em dólar. Beleza, eu vou ter que ir lá na casa de câmbio, lá no fim do mundo, pra pegar um monte de dólar em papel, pagar uma taxa cara pra caramba pra ficar deixando embaixo do meu colchão. Cara, compra o SDT. Se ele crescer pra caramba, eu acho que tava 5.5 agora. Se ele crescer pra caramba, você tá lá e ele vai acompanhar exatamente as oscilações do dólar, né? E você tem um que segue a cotação do ouro. Ah, eu quero investir em ouro. Compra o Stable Coins que segue o ouro, sabe? Então, é bem interessante, cara. O pessoal é como se fosse um astro virtual, né? Porque eles usam o ouro como um astro universal. Eu tava vendo essa semana que El Salvador foi o primeiro país a colocar o Bitcoin com a moeda também, né? É uma das moedas oficiais do país. Agora tem McDonald's que aceita... Eles postaram foto lá, o McDonald's que aceita Bitcoin, os negócios tudo... Mano, eu não sei como que é isso ainda. Eu fico feliz com isso, é da hora. É uma coisa que tem uma... Sabe? Vai dar certo. Só que eu ainda fico pensando, mano, como que... Porque oscila aí bastante. Por exemplo, o Bitcoin há poucos dias aí tava 360 mil reais. Hoje tá 320 e pouco. Caramba, diminuiu 40 mil cada Bitcoin. Quer dizer o quê? Que o Big Mac era 10, quando hoje tá 6, sabe? Ou era 10, tá 14. Eu não sei. Vai ficar tipo na época da inflação de antigamente, né? Que você ia no mercado uma hora e tava um valor. É que eu acho que nesse... Eu também não entendo nada. Mas eu acho que nesse caso, como o Big Mac é uma coisa muito barata, essa oscilação é de centavos pra lá e pra cá. É, não muda tanto, né? E aí acho que tem três países. É o Salvador... É tudo ali na América Central, né? Agora tem, acho que Moçambique também tá estudando pra implementar isso. Ah, da hora. Porque a Cardano tá com o plano de invadir a África lá e aí Moçambique parece que já tá querendo colocar Bitcoin, é um bagulho louco assim. Sim, eu torço pra que dê certo mesmo, porque outra coisa que é legal na criptomoeda é esse negócio de ser um dinheiro descentralizado. Hoje, eu tenho meu dinheiro lá no banco, mas ele tá no banco. E querendo ou não, é meu, mas não é esse dinheiro. Porque se der pau no banco, eu tô lascado. Se eu quiser sacar, eu tenho que ir lá no banco pra ver se autoriza o cartão a eu sacar. Se eu quiser aumentar o limite, eu tenho que pedir pro gerente pra ver se ele deixa eu aumentar o limite. Então, meio que você tá na mão do banco. E a ideia da criptomoeda é essa, é descentralizar. Mano, eu tá comigo, tá na minha carteira, eu faço o que eu quiser, eu mando pra você. Se eu quiser te mandar um bilhão agora, eu te mando, não devo nada de satisfação nenhuma pra ninguém. Eu também, porque não sei da onde que eu tirei. Mas é isso, é uma coisa bem legal e que tá mudando o mundo. A tecnologia tá mudando o mundo. E aí